Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque tem esse desafio da estratégia que tá quase acabando e, tipo assim, eu não joguei nenhuma partida por pura e grande piquice. Eu tava dando uma olhada lá no canal do Kennedy e eu vi que ele fez jogando com as cartas mais baratas ou as piores ou algo assim, porque eu assisti mais dois dias e eu pensei na ideia agora. E como eu quero fazer a mesma coisa, só que diferente, eu vou pegar as cartas mais pesadas. E eu acho que isso vai dar certo. E se não der também, a gente tá gravando aqui ao vivo, pra quem não sabe, tá? É a primeira vez que eu faço isso, se não uma das primeiras que, tipo assim, geralmente eu pego as partidas já gravadas e só narro por cima. Agora a narração vai ser ao vivo e eu espero que vocês gostem. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu gostar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. Ok, ele tá de... De jaula? Qual é o que eu quero dizer? É... Caralho, qual é o nome desse cacete com ponta? É... Broca. Ele tá de broca. Mas tudo bem, não tem problema não. É bom que ele já gastou uma construção que seria a broca. Vamos ver o que ele tem. Qualquer coisa já lança um foguete. Não precisa. Agora precisa. Carneirinha vai voltar a ser nossa e tá tudo certo, né? Não precisa fazer nada contra esse cavaleiro, porque, pelo amor de Deus, ele já tá com o ó do boró do ocupe na cova. E agora que eu percebi que ele... Ah, não. A dona Madonna é nossa, pelo amor de Deus. Ah, o príncipe das ervas vai ser muito bom contra aquela broca. Então, eu vou colocar já um coletor em campo. Aproveitar que ele gastou 4 de elixir. Se ele tiver o feitiço agora, seja um terremoto, ele vai tacar ali no nosso coletor. Se ele não tacar, a gente fica na vantagem de elixir. Talvez ele tá aqui pra cá. Exatamente. Foi o que eu pensei. Não é assim que funciona, né, meu nome? Pelo amor de Deus. 20 anos de curso, 30 anos de Clash Royale. Você acha que eu ia cair mesmo nessa aqui? Você acha que eu não sabia que você ia jogar na minha cara esse cacetão aqui? Ah, pelo amor de Deus, né? Tá. Aqui eu vou só posicionar a fênix. Por enquanto, tá tudo certo. A gente tá ganhando bastante elixir. Na verdade, ele tem o super... Super arqueiro mágico. É, e já é um pouquinho complicado. Nossa, a fênix vai voltar a ser nossa. Agora a gente já joga o super lava hot, porque ele não tem o arqueiro mágico na mão. Aquele ali é um problema, tá? A fênix vai finalizar tudo, eu acho. Mas eu vou, assim, forçar com esse príncipe das trevas, porque assim ele gasta o cavaleiro, né? Não gastou. Beleza. Ele vai tomar muito dano. Nossa, eu não lembrava que o super lava hot fazer isso. Beleza. Ah, ferrou. Mesmo assim, não dá tempo daquelas cartas chegarem na minha torre, então... O importante é a gente só tirar aquele bichinho ali, dali. Ali, dali, é sacanagem? Que daí a gente, todas as nossas tropas já voltam a ser nossas, né? Ah, vou tacar a encomenda real. Que daí qualquer coisinha mesmo a gente já fica de boa. Tudo certo por enquanto, nada resolvido, mas... A gente tá caminhando pra uma bela vitória. Precisava daquele foguete na mão, né? Algum foguetinho, você quer voltar pro ciclo ou... Não. Mas aí é você que sabe também, foguetinho. Foguete, pelo amor de Deus, carrega. Tá. Vou ter que tacar isso aqui aqui. Perfeito. Não levou a torre, não levou. Aqui eu quero tacar lá algum lava hot no meio, de meme. De meme, só pra ver... Oh, esquisito, separa a coisa, tá? Tá, vamos ter que tacar isso aqui, isso aqui. Só pra não perder a torre. Eu não tô nem afim de perder essa torre, na verdade. Ele vai ter que tacar o super arqueiro mágico avançado. Se ele quiser levar a torre, é... Aí eu falei, tacou o super arqueiro mágico avançado, mas nada que ele pudesse fazer. E a vitória é nossa, né? Vou até dar uma dançadinha, uma reboladinha com o porquinho. Porque é GG. Bom jogo, meu nobre. Enfim... Meteu a piadinha do log bait logo na ponte. Aí, ferrou. Que que é isso, meu nobre? A mini peca tá invisível. É, vou tomar um daninho legal. Pô, engraçadão, hein, meu nobre? Tu é engraçadão, hein? Vai tomar... Não, não. Calma aí, que agora eu tô... Não tô bom da cabeça. Agora eu já tô meio frustrado, já. Calma aí. Vamos ver o que ele vai ter pra defender. Eu vou tacar a bolinha de neve. Qualquer coisinha que você tacar aí. Aí, ó. Vai lá, fica com essas piadinhas sem graça aí, ô bocolão. Ah, vou ter que tacar isso aqui. Aí, pequinha. Mais dois hits, mais dois hits. De meme, assim. Só pra ele aprender. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Dá mais um, mas dá mais um. Ah, que isso, peca. Ah, pelo amor de Deus, a peca também não faz nada. Cara, com 160 de vida na toita, tá ligado? Mas, enfim. Eu acho que eu vou de broca, hein, mano? Vou de broquinha. De meme. Taca a broquinha e faz o quê? Princesinha, né? Se ele tiver alguma coisa lá pra broquinha. É, mas aquilo ali não é alguma coisa pra broquinha. É a coisa, né? Vem pra aqui, pepequinha, que é pra nós mesmo. Já finaliza a mini peca aqui. Ah, ele vai querer tacar o super corredor? Eu já vou dar-lhe a peca na cara dele. Só pra ele ficar... Sabe parar de bobear, parar de ser bocolão? Ah, vai? Vai tacar o corredor? Ah, pelo amor de Deus, né, meu nobre? 30 anos de curso. 50 de Clash Royale e você acha que eu não ia saber... Ah, certo é 2, não? Certo é 2, não, meu neném? Certo é não? Obrigado, meu lindo. Aqui a gente já joga o Dragão Elétrico de novo. Se ele tentar alguma coisinha com a gangue. Ou com aquilo ali também, pode ser. Dá uma baforada direita aí, Dragão. Pelo amor de Deus. Nossa, o Dragão também foi esquisitinho, né? Mais uma. Tá bom. Não tá ruim, não. Quer dizer, bombão não tá, né? Mas tá bom. Nem usei o Super Lava Haldi, a linda. A linda. Vou usar agora, de meme. Falta 8 segundos mesmo pra começar o dobro. Com aqueles dois de elitira a gente consegue tacar uma broca. Confia. Relaxa que a conta tá certa, tá? Aquele bicho ali vai ser um problema. Muito grande. Muito grande. Muito, muito grande mesmo. Mas eu vou esperar mais alguma cartinha dele. Tacou. Vou tacar os guardinhas aqui. Ok, gastou as flashes onde eu queria. Agora é o combo supremo de P.E.K.K.A. Com o Super Lava Haldi. Agora a gente já tá com o dragão. Vai tudo morrer ali mesmo. Cemitériozão da Márcia. Tudo bem. O dragão elétrico vai finalizar tudo. Se passa e não finalizar, a gente tá com a bolinha de neve ali. Joga uma princesinha aqui na ponte mesmo. Lava Haldi já fechou aquela torre pra gente. A P.E.K.K.A. vai matar o Executor. Assim, espero. Ou não também, né? Ninguém gosta de mim. Ninguém acredita no que eu falo. Taca o dragãozinho aqui. Vamos com tudo, velho. Tô nem aí. Vai tomar três coronas. Ninguém mandou colocar o Corridor na ponte. É, cara. Eu acho que não vai dar pra você. Já vou dar até aquela reboladinha aqui. Reboladinha com o porquinho. Porque, né? Não foi possível pra você, meu nome. Começar com o Mega Servinho aqui de trás. A gente já tem a Super Mini P.E.K.K.A. na mão. Qualquer coisa é só Dali. Já que ela dá só... 120.998 de dano. É um dano razoável, considerando que... Eu vou puxar isso aqui. Tô nem aí. Porque eu não quero ficar incomodado com isso, não. Perfeito. Talvez eu toque uma bruxinha. Talvez não. Vamos tacar. Vai de meme. Porque eu quero ciclar logo pro foguete, cara. Que eu tenho quase certeza que esse maluco pegou o Super Arqueiro Mágico. Se ele pegou o Super Arqueiro Mágico, é F, tá? Vou tacar isso aqui aqui. Eu poderia ter tacado o outro bichinho ali, mas... Eu vacilei, minha. Agora a gente já avança as outras Super Mini P.E.K.K.A. ali de meme. Pancakes. Vai lá, vai lá. Vai soltar a panquequinha. Olha lá. A panquequinha, filho. A panquequinha. Mais um hit na tona. É GG, hein? É GG, hein, meu nobre? Ah, qual foi? Ah, tá de sacanagem? Deixou a Mini Pega chegar, problema é seu, né? Vou até dar aquela dançadinha. E bom jogo, meu nobre. Bora lá, meus nobres. Beleza. Eu não posso começar jogando aqui, a não ser que eu tivesse o Coletor de Elixir na mão, porque qualquer carta aqui vai ser bem importante pra defesa, seja o Arqueiro Mágico ou seja a Fênix. Talvez eu comece de Golem avançado, já que ele não quer começar. Se ele tiver um corredor, eu já puxo aqui, porque eu confesso que eu não vi as escolhas dele, porque eu fiquei preguiça. Mas enfim, vamos começar de Golem. Aproveitar que ele tacou o Goblinzinho lá. Perfeito, a gente já pega as cartas dele de suporte. Só espero que o Goblinzinho morra primeiro. Como eu disse, a gente já pega as cartas dele de suporte. Perfeito. A gente já joga isso aqui aqui, pra caso a Super Mini Pega virar, ela não mate o Golem, tá? Já vira ali também. Não matou a Super Arqueiro Mágico, mais uma na Mini Pequinha. A Mini Pequinha vai virar, ela vai direto pra Toei do Rei. Ela vai direto pra Toei do Rei! Mais um hit assim lá, a Super Mini Pega, por favor? Alguém acerta a Super Mini Pega? Beleza, levei a Toei, acerta a Super Mini Pega aí, pelo amor de Deus. Vamos puxar tudo que ele tiver aqui. Puxei. Mais um na Super Mini Pega, por favor. Beleza, vai Super Mini Pega, pelo amor de Deus, dá um hit! GG, meu nobre! Nada, nada, filho. Dá um pouquinho da sã pra você, meu nobre. Nada é melhor que usar a X-Bow com um Lava Hound. Talvez essa seja a nossa primeira derrota, meus dobres. Será? Talvez, né? Nossa, que torrezinha bonitinha, meu rei. Caraca, queria, hein? Mas beleza. Vou começar separando a Gang aqui atrás, que eu tô sem tempo. Talvez colocando uma X-Bow defensiva, depende muito do que ele for jogar ali. Perfeito, aqui eu jogo uma X-Bow defensiva. Eu vou ter que usar ela mais pra defesa mesmo, porque não compensa usar muito no ataque, não. Dois hits do Goblin Lanceiro. Mais um? Não, né? Preguiçoso. Enfim. Ali já foi de F, beleza. Aqueles hits que ele tinha, vocês não lembram que precisar se preocupar, porque a X-Bow tá em campo. Olha lá, três hits. Perfeito. Já era Arqueiro Mágico também. Gastou o Arqueiro Mágico, já posso gastar o Super Lava Hound. Talvez se fazer um combo de Lava Hound com Ordered Seven, já que ele gastou a carta dele boa. Ele tinha Maga Elétrico lá nas escolhas, só que ele preferiu o Arqueiro Mágico. Aqui eu acho que o Goblin com Dardo finaliza se eu tacar ele na posição. Talvez, na verdade. Eu posso ser bem burro e tacar errado e perder o meu negócio. Então eu vou tacar aqui, né? Goblin com Dardo, você vai ali, né? Boa, senhor Goblin com Dardo. Lindo, maravilhoso. Agora a gente já joga... Ai, não, neném. Opa! Olha o olezinho do... Nossa! O olezinho do Goblin com Dardo, filho. Nossa Senhora, ele escapou do troco. Ah não, mano, vou ter que botar esse no replay, velho. O cara simplesmente escapou do troco. Falou, não, não vou morrer pro troco, não, meu nobre. Sai fora. Obrigado pelo valor aqui. Eu vou tentar matar tudo ali. É, a pirotécnica escapou do meu rei lá. Mas aquele Goblin com Dardo desviar do... Como que é o nome daquele ali mesmo que ele desviou? Do tronco. Ah, meu nobre. Aí não dá, né, meu rei? Ó, alguém finaliza aquela... Vai lá, Lavalzinho. Dá um hitzinho nela. Boa, meu nobre. Que delícia. Enfim, outra X-Besta defensiva aqui. Porque eu vou jogar dessa maneira mesmo. Mega Cavaleiro, perfeito. Perfeito entre aspas, né? Porque ele tem gelo e Arqueiro Mágico. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Vou esperar o LX carregar aqui. Vou forçar ele a gastar o Arqueiro Mágico na ponte, tá? Não gastou o Arqueiro Mágico na ponte, se lascou. Aqui a gente joga os Bárbaros. Só pra finalizar tudo. A Mini P.E.K.K.A. foi finalizada. E ali... Ah, bem que você poderia focar na bichinha ali, né? Vou tacar aqui no meio de... Vou tacar um relâmpago. É isso que eu quis dizer, tá? É que vocês não entenderam muito bem. É que minha dicção falhou bem na hora. E eu queria... Guardinha de servos. Puxa tudo pra cá. E ali a Mini P.E.K.K.A. foi pra lá. Defendido com sucesso. Tacar o Goblinzinho aqui no meio só pra finalizar essa torre aqui. Porque chega dela, né? Torrezinha finalizada. Vou tacar os Bárbaros também pra partir logo pra Três Coroas. Vou partir também com a gangue de Goblins. E eu acho que foi... Eu acho que é GG, né, mano? Talvez eu possa mandar a reboladinha do porquinho. Porque meu nobre não deu pra você. Enfim, mãozinha padrão. Gostosinha no azeite. Vou dar ele aquela gangue separada aqui pra não perder a elixir. Ok, Cavaleiro. Não vejo muito problema com isso. Talvez eu tacie um executor aqui atrás. Talvez não, né? Tá, tá aqui. Aqui se eu jogar uma pirotécnica pra esse lado aqui, ela mata as arqueiras e vai pro outro lado, né? É. Matou as arqueiras e foi pro outro lado, mas não do jeito que eu pensei. Aqui eu vou jogar um gigante elétrico na frente. Já aproveitar aquele... Ô cara, você não vai com a minha cara não, meu nobre. Pelo amor de Deus, beleza. Vai tomar muito dano do gigante elétrico. Eu não vou precisar da frente. Rapaziada. Deu ruim, rapaziada. Por favor, mini peca. Morre aí, pô. Morre aí. Morre aí, pô. Obrigado, minha linda. Tá, ele tem super mini peca. Por essa eu não esperava. Mas ele gastou bastante elixir. Tá, que o executor tá aqui pra finalizar tudo. Mas também, se ele demorasse um pouquinho mais pra finalizar, eu aceitaria de bom grado, né? Bom, a questão vai ser o quê? Como que a gente vai passar da super mini peca? Usando o gigante elétrico? Não vai ser. A gente vai ter que gastar o lava hout. Eu não vi qual é o counter dele aéreo, mas ele tem... Ah, ele tem fênix. Como não vi, pô? Acabei de falar... Tá. Vou tacar o lava hout aqui já. Aproveitar que ele não tem a super mini peca no ciclo. Porque se ele tivesse, eu tava bem ferrado. Aparentemente, ele desistiu, tá? Aparentemente. Hein? Cali de ir. Ô, meu nobre. Oh! Oh! Ah! É, eu acho que ele desistiu, rapaziada. Vou experimentar um combo de gigante elétrico com o lava hout e... E pra quem disse que não era a meta, aí, ó. Aí, meu nobre. Se lascou, tá vendo? É... Tá bom. Nossa, até perdi a vontade de falar aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ô, carinha. Volta aí, mano. Namorosinha mesmo. Meu nobre. Não? Caiu a internet? Não quer jogar? Tá bom. Perfeito, né? Vamos partir pra Três Coroas logo de uma vez. Parar de alugar o cara aqui. Aí, agora ele volta. É, meu nobre. Aí você se ferrou, né? Ninguém mandou você gastar tanto elixir. É, cara. Não é assim que funciona a sua vida. Ninguém mandou você ficar aí bobeando. Vacilão. Vacilão perdeu a vez. Olha lá. Ficou. Ah, não. Vou ficar. É ficar por dois segundos. Não vai, né, meu nobre. Não é assim que funciona. Bom jogo, meu rei. Até pra mandar um pouquinho dançarino rebolante. E GG. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.